A Comunidade São Rafael É o melhor lugar do mundo Temos aproximadamente 3.500 habitantes Temos aproximadamente também 500 residências Apesar de ser uma comunidade com apenas 60 anos de idade 70% das pessoas que ali moram são trabalhadoras E quando eu digo trabalhadoras Eu quero dizer pessoas que trabalham com carteira assinada E como é que um lugar onde 70% das pessoas trabalham É um lugar pobre Mas tem um porém Ela pode se empobrecer E é exatamente isso que acontece Ou acontecia Com a Comunidade São Rafael Na nossa comunidade existe um lugar chamado Paú Decorem bem esse nome, tá certo? Paú Um pouco mais à frente vocês irão entender o porquê esse nome Ele é tão importante Para esse momento Há mais ou menos dois anos A ITES Que é incubadora de projetos Da Universidade Federal da Bahia Juntamente com a INCUBES Que é incubadora de projetos Da Universidade Federal da Paraíba Trouxe para nós Moradores da Comunidade São Rafael A oportunidade De termos o nosso próprio banco De termos o nosso próprio dinheiro Achamos a ideia interessante Começamos a fazer formações sobre economia solidária Fomos até Fortaleza No Ceará Visitamos o Banco Palmas Que é o primeiro banco comunitário do Brasil Vimos o funcionamento desse banco E começamos então a entender A importância desse banco Para aquela comunidade E nós dissemos assim Olha, vamos levar isso para a Comunidade São Rafael também Quando nós voltamos O que é que nós fizemos? Mobilizamos toda a comunidade E começamos então A sair de casa em casa Em cada estabelecimento comercial E perguntando para as pessoas Qual seria O nome ideal para o nosso banco Qual seria o nome ideal para a nossa moeda? Surgiram vários nomes Fizemos uma eleição Com esses nomes que Lançaram para a gente E a comunidade escolheu Banco Comunitário Jardim Botânico E a moeda Iria se chamar Orquídea Daí começamos a pensar Nós já temos o nome do banco Temos o nome da moeda Vamos agora pensar Na logomarca desse banco Mais uma vez Mobilizamos toda a comunidade Através da rádio comunitária Através da difusora Mobilizamos para que todos Começassem a fazer desenhos Que tivessem ligação com a comunidade Levamos a ideia para a escola Onde as crianças lá estudam E surgiram N desenhos para a gente E desses desenhos que apareceram Nós escolhemos um Através de votação Que é justamente um que tem as mãos abertas Com uma árvore Nesse meio Que é a árvore do abraço Talvez vocês não saibam Por que essa árvore se chama Árvore do abraço Diz a lenda Que a filha de um fazendeiro Começou a namorar Com um capataz da fazenda Ele não aceitava o namoro da moça Não queria o relacionamento Acabou atentando contra a vida desse cidadão No meio da confusão Morreu o capataz? Morreu Mas a filha dele também morreu junto E diz a história Que eles morreram abraçados E exatamente nesse lugar Onde eles morreram Nasceu essa árvore do abraço Que está no Jardim Botano Que enfrenta a comunidade São Rafael Que é uma gameleira e uma dendeseira Uma por dentro da outra E quando eu falei Para vocês daquele lugar Chamado Paú Que ele existe em nossa comunidade É porque é o seguinte Sempre que chove Esse lugar Ele é tomado pelo rio Com o crescimento da comunidade As pessoas começaram então A construir residências nesse lugar E obviamente Toda vez que chove Esse lugar Ele é alagado E quando eu disse Que a gente levou a ideia Para as crianças E é que esse lugar É muito importante Por quê? Uma criança trouxe para a gente Um desenho Que nós colocamos Nas nossas moedas sociais A moeda de 50 centavos De orquídea Ela é a que me chama Mais a atenção Por quê? Quando nós vimos esse desenho A gente chegou para a criança E perguntou Por que você fez esse desenho? Se uma casa como essa Com uma palafita A gente não encontra Dentro da comunidade Ele simplesmente Olhou para a gente E disse Olha Eu fiz esse desenho Porque eu gostaria Que a minha casa fosse assim Porque toda vez que chove Eu vejo tudo Que eu e minha família Construímos Se perder Com a água Talvez você não tenha passado Por isso Mas crianças De três, quatro, cinco, seis, sete anos de idade Têm passado por esse problema E tão cedo Já começam a ter dores E sofrimentos no seu dia a dia E nós acreditamos nas pessoas E hoje As pessoas Acreditam Em nosso banco Fizemos uma pesquisa Na comunidade socioeconômica E foi aí Onde a gente entendeu Por que a comunidade Se empobrece Fizemos uma pesquisa Para saber Quantos as pessoas ganham Quanto aquelas pessoas gastam Com o que gastam E nós conseguimos então Absorver através dessa pesquisa Que A maioria dos moradores da comunidade Pegam todo o seu recurso E gastam fora da comunidade Empobrecendo assim A economia local Fizemos uma pesquisa também interessante Chamada FIB Que significa Felicidade Interna Bruta Por que nós fizemos isso? Para saber se as pessoas da comunidade Se consideram felizes E por incrível que pareça 65% dos moradores Não se consideravam felizes Agora no ano de 2016 Nós iremos refazer essa pesquisa E eu tenho certeza absoluta Que as pessoas irão dizer Que hoje se sentem felizes Porque hoje elas têm Um apoio Mas talvez você esteja se perguntando Como é que funciona esse banco? Primeiro Existe um Espaço Um local Um grupo de pessoas Chamado de conselho gestor São instituições da comunidade Que se reúnem E tomam as decisões do banco Ou seja Como o banco vai funcionar Como o banco vai deixar de funcionar O que é que o banco vai fazer Isso tudo quem faz é o conselho gestor Temos o conselho de avaliação de crédito Que é o CAC São essas pessoas Que são responsáveis De avaliar os créditos solicitados Pelos moradores É eles que avaliam Se o crédito é aprovado ou não Ou se aquela pessoa precisa apenas De um apoio De uma reeducação financeira E temos também Os agentes de crédito Que são aquelas pessoas Que atendem Diariamente no banco E fazem as visitas domiciliares E hoje existem duas formas De você adquirir a moeda social A primeira é no câmbio Ou seja Você vai no banco comunitário Deixa o seu valor em real E leva o valor em orquídea E consome dentro da comunidade Qualquer pessoa Pode adquirir a moeda social A segunda forma De você adquirir a moeda social É através de um empréstimo Porém Dessa forma Apenas moradores da comunidade Que podem adquirir esse empréstimo Existem alguns critérios para isso Mas tem que ser morador Da comunidade São Rafael Então hoje Um morador da comunidade Que precisa de alimento De medicamento Ou de gás de cozinha Se ele tiver faltando gás em casa Ele não tiver dinheiro para comprar Ou ele vai cozinhar na lenha Ou vai aperrear o vizinho Ou então vai ficar sem cozinhar Mas isso não existe mais na comunidade Hoje as pessoas podem ir até o banco comunitário E pegar o seu empréstimo Nós conseguimos emprestar hoje Como nós não temos recursos O valor máximo Do empréstimo Da moeda social É de 100 orquídeas Porque nós não temos tanto recurso Talvez Você pegue 100 reais Você gaste em um jantar Você gaste em um simples almoço Talvez você gaste com um presente Para o seu filho Mas para muitos moradores Da comunidade São Rafael 100 reais Ou 100 orquídeas É questão de sobrevivência Isso me faz lembrar Um fato que aconteceu Uma senhora chegou no banco comunitário E ela disse o seguinte Olha, eu estou precisando Urgente comprar uma bombinha de inalar Para a minha neta Porque ela tinha passado a noite no hospital A netinha dela tem um problema De cansaço sério E o médico disse Olha, sempre que der crise nela Ela tem que tomar essa bombinha Analar essa bombinha A bombinha custava na época 80 reais E ela não tinha 80 reais Para comprar a bombinha da filha dela Então o que ela fez? Mais uma vez Ela acreditou no banco Assim como hoje as pessoas acreditam no banco Ela lembrou do banco comunitário Foi lá no banco comunitário Pegou 80 orquídeas emprestado Comprou a bombinha E esse valor supriu a necessidade Daquela da sua criança E mais Dividiu em quatro vezes E não pagou juros Porque os moradores Quando empregam empréstimo Eles não pagam juros Na moeda social Aí você pode pensar E como é que o banco comunitário Então consegue recursos Para o laxo do banco Para o caixa do banco Através de bingos, bazares Que nós fazemos doações E Cada vez Que um comerciante Ele vai fazer o câmbio Ou seja, ele vai fazer a troca Ele deixa a orquídea lá Para fazer o câmbio pelo real 1% Desse valor Ele deixa O comerciante Ele deixa para o banco comunitário Porque desse 1% Desses bingos Desses bazares Dessas doações E desses 1% É que a gente vai conseguindo Arrecadar recursos E emprestar mais Para os moradores Da comunidade São Rafael Talvez você ache até Um valor muito pequeno Nossa Apenas 100 reais Para você pode ser Apenas 100 reais Mas talvez o morador Chega assim e diga Poxa 100 reais 100 orquídeas Isso tem mudado Inclusive A visão Das pessoas Que moram fora da comunidade Relacionada à comunidade Por quê? Antes a mídia Ela só chegava na comunidade Para mostrar desgraça Mostrar morte Mostrar assassinato Mostrar tráfico Hoje As coisas tem mudado Hoje a mídia Chega na comunidade São Rafael Para mostrar o banco comunitário Para mostrar os trabalhos sociais Que ali acontecem Começamos então A ter uma divulgação Tão legal Que quando nós lançamos A nossa moeda social O secretário nacional De economia solidária Do Brasil Paul Singer Foi na comunidade São Rafael Participar desse momento Junto conosco Talvez isso não tenha acontecido Em nenhuma comunidade Aqui de João Pessoa Ou da Paraíba Um secretário nacional Está dentro dela Em São Rafael Ele esteve Duas vezes E quando eu chegava Na faculdade Sempre início de período Tem aquele negócio De se apresentar Diga seu nome De onde você veio E tal E quando eu dizia assim Eu sou da comunidade São Rafael As pessoas olhavam E diziam assim Lá não é perigoso Hoje quando eu digo assim Eu sou da comunidade São Rafael As pessoas dizem assim É lá A comunidade Que tem um banco É lá onde tem Um dinheiro próprio Eu digo Exatamente Ou seja As pessoas estão começando A mudar A visão Da comunidade São Rafael E a gente espera Que isso aconteça Com todas as comunidades Por isso que eu sempre digo Sempre vale a pena Acreditar nas pessoas Porém Eu não estaria aqui Esta tarde Junto com vocês Participando desse momento Tão especial Se não fosse por Uma pessoa Aquela pessoa Que acreditou em mim Desde o início A pessoa Que muitas vezes Até teve que ser Desacreditada Para até que eu Pudesse acreditar em mim E para que as pessoas Pudessem acreditar em mim E essa pessoa Está aqui hoje Eu queria dar um abraço Nela É A minha mãe Eu queria filmar ela Aqui a frente Me ajuda a melhorar Me ajuda a melhorar Sozinho não consigo mais Já sei Eu sou humano Eu só sei errar Me ajuda a melhorar Me ajuda a melhorar Eu lhe amo minha mãe Sozinho não consigo mais Obrigado Deus abençoe a todos Eu sou humano Eu só sei errar Me ajuda a melhorar